Que se limpa, logo já, uuuh, parece que dá um alívio, né? Sim. Aí, mas se não tira a espícula mesmo, que é aquela pontinha que tá fincando, não tem jeito. Não adianta, pode ser feito de tudo. É, mas deixa ela sempre. É, tá certo. Dei uma vez pra... Tá certo. Que raiz. Tu tem 12 anos, né? Uhum. Gente, eu tô com um paciente aqui de 12 anos, que tá com uma unha encravada. Já um pouco mais de um mês. Tá bem crônica já. Já deixei o tempo da anestésica ali, ele não vai sentir nada. Vamos limpar bem, eu já expliquei pra ele que provavelmente tem uma espícula, que é um pedacinho de unha lá dentro. Como ele é adolescente, ele tá começando a aprender a cortar a unha dele, né? Então, aqui foi um equívoco. Na hora do corte, ele cortou e sem querer cortou pra dentro, né? E aí, ele acabou inflamando a unha. E como a mãe tava dizendo, eles limpavam em casa e dava aquela falsa melhora, né? Que se diz que é um alívio quando sai pus, né? Mas, de fato, nunca saiu a espícula lá de dentro, né? Então, eles vieram hoje aqui pra gente tirar ela, né? Pra melhorar ela de uma vez. O paciente sente dor apertando na região distal, né? De cima pra baixo. Então, eu não vou fazer esse movimento, obviamente, né? Mas antes, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E, claro, deixa o seu like se tu gosta desse tipo de conteúdo. Eu não vou cortar o comprimento da tua unha ainda, tá? Porque senão vai balançar aí tu vai sentir um pouquinho. Então, eu já vou começar aqui, ó. Eu vou fazer um cortezinho paralelo ao corte que tu fez, tá? Tudo tranquilo? Qualquer coisa tu me avisa, tá? Que eu paro, não tem pressa. Essa pressãozinha, assim, é normal, tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Vamos lá. Tá tranquilo? Posso continuar? Não tá sentindo dor, nada? Tu tá bem? Tá. Agora sim. Nossa, era uma ponta bem grande, né? Essa daí é a espícula. Tchau. 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 Não, olha só como pega bem ali, ó. Eu tava explicando pra ele que nós vamos ter que usar um protetor interdigital aqui. Tchau. 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 a tua unha crescer de novo, ela vai bater ali, a tua unha vai bater ali e vai começar a irritar a tua pele, tá? Nem vou precisar fazer a cauterização, o que eu imaginei que eu fosse precisar fazer, não vou precisar fazer, tá bem fechada ali, não tem o granuloma aparente, então não precisa a gente fazer a cauterização, vou fazer só no laser e a gente vai fazer um curativo, vamos esperar o retorno. Escolha a opção desejada, Escolha a opção desejada. Iniciando a aplicação. 25% Aplicação completa. Por favor, os órgãos de segurança. Pressione. Vamos fazer o medicamento, e vamos fechar. Vamos lá. Pressione. Gente. Vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Gente, olha só a revisão desse menino. A cicatrização dele tá super boa, não tem mais nada aqui que possa incomodar, mas como a inflamação dele foi muito forte, eu aproveitei pra colocar uma fibra, tá? Então, o paciente não sente mais dor, também não tem mais nenhum tipo de inflamação. Porém, eu coloquei a fibra pra erguer um pouco, que a unha dele perdeu a estabilidade e desceu, né? Então, daí ele continua, pode continuar usando o teu protetor, tá? Protetor interdigital aqui por um tempinho ainda, até a tua pele voltar um pouquinho mais ao normal, que ainda tá fininha. E durante o crescimento, né? Porque enquanto a unha cresce, ela pode dar uma raspadinha aqui e pode te machucar. E aí, enquanto tu tiver com protetor interdigital, não vai apertar nada. Gente, finalizando o dedo desse garotão aí, ó. Consegui botar metálica hoje. E agora ele vai ficar com a metálica até cair. Depois, vida normal pra ele, né? Opa, minha luva tá furada. Deixa o like se tu gostou desse conteúdo. Se inscreva no canal se tu não é inscrito. Ativa aí o sininho pra receber todas as notificações. Sente alguma coisa? E aquela pressão que tu tava sentindo no meio, já acalmou? Foi só na hora que a gente botou na normal, gente, o paciente sentir pressão na hora que coloca a órtese. E aí, logo depois, já não sente mais, né? Eu coloquei ela um pouco enviasada pra pegar um pouco mais no meio aqui, era a localização da inflamação que ele teve. E agora, já cessou, né? E eu consegui engatar. Na primeira vez, eu não ia conseguir engatar porque a gente tinha diminuído muito a lateral. E aí, não sobra a unha pra gente poder botar a metálica, porque daí eu coloquei a fibra 0,20. E agora sim, ele vai, então, ficar com essa órtese até ele cair e vai tá livre de mim aí. Eu disse pra ele que é possível voltar a encravar sim, caso corte errado, ele chute e acaba quebrando a unha e ir lá pra dentro. Por quê? Porque ele tem as bordas laterais avantajadas, então, ele tem propensão a unha encravada. Essa aqui que a gente tratou e já curou, tá ok, tá beleza. Não vai mais voltar em função disso. Mas pode acontecer, se caso, acontecer alguma coisa aqui de imprevisto, algum imprevisto. E caso aconteça, tu sabe, me liga, né? Agora tu já sabe o caminho, né? Certo, pessoal? Valeu! Tchau, tchau!